A sinusite. Vamos aproveitar os minutos finais para falar um pouquinho de sinusite. Eu recebo também muita gente me perguntando o que eu indico para sinusite. Sinusite em criança, sinusite em adulto. Como é que a gente pode fazer em relação a sinusite? Então, olha só. Uma característica da sinusite marcante é a dor de cabeça na região da testa e a dor na face. A dor na face é um indicativo de sinusite. Sinusite é uma inflamação, tem it e a inflamação, dos sinus, que são esses seios nasais nossos aqui. Então, existe uma inflamação nessa região e ela normalmente vai iniciar por um processo alérgico. A sinusite é desencadeada por uma situação de hipersensibilidade. Um cheiro muito forte. Então, a pessoa, poeira, tinta, pô, pelo de tapete, de bicho. A pessoa é muito alérgica, entrou em contato com alérgico específico, que ataca a alergia nela. Daí a pessoa começa a espirrar muito, a pessoa fica com coriza, o olho fica vermelho e tal. Passam-se alguns dias, aquilo começa a virar uma gripe, começa a virar uma dor de cabeça. E aí, começa a doer e começa a doer os seios da face. Como você vai fazer para tratar essa pessoa? Essa pessoa vai precisar de tomar analgésico por conta da dor de cabeça e vai precisar de descongestionar suas vias aéreas com nebulização, jogando soro. E pode ser que ela precise também de tomar um mucolítico, um fluidificante. Por quê? À medida que ela vai produzindo muco, ela vai engolindo e aquilo vai retendo. E daí ela vai tossir. Agora, se a sinusite começa a sair um catarro mais escuro, tem gente que dá um catarro com sangue. Você vê o sangue vivo ou o sangue marrom, que significa que ele já saiu e estava lá. Então, sangue marrom ou um catarro mais tipo cera de ouvido, um catarro mais laranjado. Isso é sinusite, entende? Então, a sinusite tem essa característica. Talvez a pessoa tenha sinusite crônica e não tenha noção de que tem algum alérgeno que desperta uma hipersensibilidade nela. E essa hipersensibilidade que ela tem produz muito muco, que vai acabar congestionando os seus seios da face e vai inflamar aquilo ali. Daí, vira campo para a bactéria. Quando a bactéria se instala, a gente já tem um monte de bactéria que a gente entra em contato sempre. Daí, ela se aproveita daquele momento de hipersensibilidade, se desenvolve e dá esse problema. Covid não dá dor aqui. Não dá dor aqui. Covid é a cabeça. Gripe é a cabeça. Entende? Então, confundir a sinusite com Covid é mais difícil. Confundir a gripe com Covid é fácil, é muito semelhante o tipo de sintoma que o paciente vai apresentar. E aí, gente, nesses casos de sinusite, onde que já está com sangue, está dando febre e tal, é muito normal que a pessoa precise de antibiótico. Ou azitromicina, ou amuxilina com clavulanato. E aí, gente, tem aí, gente, tem aí, gente. Bom dia. Bom dia.